Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural, tá eu e meu câmera Théo Opa, beleza meus amigos? Nós estamos hoje aqui numa casa, né, abandonada no meio do mato, gente, é cheio de mato aqui, tá? Essa casa tem uma história muito triste, né, morava um casal aqui, eles não tinham filhos, né? Isso aconteceu há muito tempo atrás, eles brigavam muito por ciúmes, hoje comum isso, né, brigas por ciúmes E diz que um dia ela resolveu ir embora, arrumou as malas dela para ir embora, diz que à noite Aí ele pegou e saiu e falou que ela podia ir embora mesmo, saiu, aí quando ele voltou, que ela já estava dormindo, né Diz que ela arrumou as malas dela tudo e já estava dormindo, ele acho que estava alterado, não sei se ele tinha bebido E ele tocou fogo na casa com ela dentro, foi um desespero total e ela acabou falecendo aí dentro, né, queimada, muito triste isso E a gente veio hoje para investigar, né, a gente vai passar um K2, se der presença, a gente faz o Spirit Box, né Dizem que o local aqui ficou assombrado, não morou mais ninguém, né, porque nem reformaram, sabe? Onde queimou o telhado aí tudo, não reformaram mais, não morou mais ninguém aqui Então a gente vai logo entrar, né, amor, passar o K2, se der presença, a gente faz o Spirit Box Se você não é inscrito no canal e quiser se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e eu agradeço, de todo o meu coração, tá bom? Vamos lá, amor Bora lá Vou ligar o K2, tá? Cuidado, amor Ainda tem as marcas, né, amor, porque olha aqui onde está queimado, tá? Deixa eu passar o K2 aqui, que a gente já vai... Com licença Nós não estamos aqui para aprontar, mas sim para investigar e ajudar Cuidado, amor Olha o colchão, tá... Aqui mesmo já foi tudo, né? Ela só ficou um pedaço lá em cima, mas é tudo... tudo queimado Aqui foi tudo Olha aqui no chão Tudo queimado E o mato, hein, ó E o mato, hein, ó Faz muito fruto, né? É Cuidado Não dá nem para pisar direito, porque é muito... os torrão, né? Ó, vê o resto queimado E ainda tem o resto do telhado aqui também E ainda não é muito grato, né? Não tinha como sair, né? É de grato É isso aí, ó Vou mostrar aqui a pedra janela Não dá para ver nada lá fora Cuidado, amor Isso aí caiu em você, ó Tá bem perigoso, hein? Fica doente Olha aqui Tá bem perigoso Não dá para se mudar aqui Não dá para se mudar aqui Não dá para se mudar aqui Não pode também que muda, hein? Ai, meu Deus Tem aqui queimado, né? Tem aqui queimado ali, amor Não é um final É, aí, ó Não deu sinal O cadu está dando um sinalzinho para o vinho Ui, deu um pontinho Vamos fazer o espirito de box? O grande também, ó Não tem como sair aqui, amor É? Os dois, como do que tinha? Gente, ele ficou nervoso Chegou aqui, tocou fogo, largou e tudo queimando É Nem para se arrepender depois e acudir ela, né, amor? Isso aqui, ó Fala esse queimado Ó Deu sinal aqui Vamos fazer, então, o espirito de box? Vamos pegar as coisas? Vamos Isso que é melhor fazer aqui É? Não deu sinal Aqui não está perigoso caindo Vamos pegar os espirito de box, então Se você quer, vamos fazer logo os espirito de box? Vamos Essa lá está muito cheia de mato e os outros como não tem Vamos fazer, então Deixa eu pegar os espirito de box, está muito cheio Com todo respeito Estamos aqui Para investigar e ajudar Tem presença de espírito aqui? Sim Sim Você pode me dizer o seu nome? Pode falar o seu nome? Marina 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 É Marina? Sim Sim Tem mais algum espirito aqui com você, Marina? Você está só? Você está só aqui? Sim Marina Você é a moça que faleceu queimada dentro dessa casa? Sim Sim Marina É Você pode dizer para a gente o motivo do seu esposo ter colocado fogo nessa casa? Sim Foi ele que colocou fogo, não foi? É É, e ele? E ele te filmou por quê? Sim E ele te filmou por quê? Briga? Sim Briga? Por quê? Sim Briga? Sim Por quê? Eu ia É. E por que você ia separar dele, Marina? Se você puder responder, é claro. Briga? Muito ruim. Eu ia separar dele porque ele estava muito ruim. Você quis dizer que ele era muito ruim? Isso? Isso. Isso. Marina? Sim. E por que você continua aqui ainda? Ele. Está presa? Com raiva dele, né? Ele. Ela pegou com tanta raiva dele, eu acho que foi isso, né? E acabou. Você tem tanta raiva dele que daí ficou aqui presa? Sim. Sim. Quando você estava aqui, você lembra o ano que você faleceu? Sim. Sim. Qual foi o ano? Sim. Oitenta e oito. Oitenta e oito? Foi isso que eu entendi? Você disse oitenta e oito? É. Oitenta e oito. E essa casa aqui foi vocês que construíram? Sim. Foi. Eles tinham construído a casa. É. Vocês não teve filho? Não. Não tem. Não teve filho. Então, vocês tinham pouco tempo de casado, é isso? Não. É. Pouco tempo. Pouco tempo, né? Ô, Marina. Sim. Você pode me dizer se o seu marido, né? Que fez essa tragédia toda. Sim. Ele está vivo? Sim. Ou já faleceu? Ela falou vivo, né? Vivo. Ele está vivo ainda? Está vivo. Você está vivo. E ele... Será que ele casou de novo? Mora longe. Ela disse que não sei. É? Mora longe. Não sabe, né? Então, gente, ela falou que não sabe. Então, é... E por que, então, você ficou aqui por causa da raiva, tá? É. E... Na hora de você falecer, ela falou alguma coisa, né? Pode ser alguma palavra. É. Falei sim. O que que você falou? Tinha ódio? Tinha ódio? Você ficou com ódio dele? É. Isso. Isso, é. Eu ia? Você ia o quê? Ela disse que ia matar ele. É. Na hora da raiva, né, gente? Verdade, ela se queimando aqui dentro, né, mãe? Então, isso foi só... E você falou mais de quê? Falou na hora da raiva, ela falou. É. Viu? Falei com ódio. Ela disse que ia fazer ele sofrer. Foi? Foi. Então... E você conseguiu fazer ele sofrer? Entendi. Você pode repetir pra gente? Você conseguiu fazer ele sofrer? Sim. Ela não conseguiu, né? Não conseguiu. E aí, gente, a gente não tem poder, né? Hã? Poder de você... Mas como ela morreu com ódio no coração, né, mãe? É, ela morreu com ódio no coração. Então, acabou com ela... E ela disse que ela... Pelo jeito que ela disse aqui, mesmo depois de morte, ela ia não perturbar ele. Assim, ia fazer ele sofrer. Mas ela disse que não conseguiu. Às vezes eu faço um tipo de pergunta por curiosidade, né? Pra ver até onde vai o espírito, né? Verdade. E você, então, tá aqui sofrendo. Você quer ajuda? Quero sim. Você quer ajuda. E nós estamos aqui pra te ajudar, tá bom? Se você quiser, a gente vai orar por você, tá bom? E te encaminhar pra luz. Você quer? Deixando claro, Marina, que eu não salvo, tá? Eu oro e te encaminho pra luz. Nosso mentor é Deus. Ele que envia os anjos. E... Resgata. Resgata, tá bom? Você pede perdão, então? Você perdoa o... O seu marido pelo que ele fez com você? Sim. Você também quer pedir perdão pelo que você falou? Sim. Pode pedir perdão. Se você tiver alguém pra pedir perdão, pode pedir. Sim. Sim, tá. Toma. Só pra Deus. Marina, a gente vai pegar um copo de água, uma vela, tá? E a gente vai te encaminhar pra luz, tá bom? Porque você pediu perdão, você perdoou, né? Sim. E você não vai mais ficar presa nesse local pelas palavras que você falou, tá bom? Creio que você se arrependeu, sim? Viu? Se arrependeu? Se arrependeu das palavras. É, das palavras. Muito arrependida. Ela tá muito arrependida. A gente vai te ajudar, tá bom? Tô feliz de poder te ajudar. Isso aí, vamos lá, irmão. Você segue o caminho da luz. É, é. E a gente vai deixar pra você a água, a vela e a oração. Tá bom? Tá. Vamos lá. Tô feliz, ela falou. Tô feliz, ela vai ter que caminhar. Ela, num momento de desespero, né? Acabou falando um monte de coisa, né? Acho que eu até amaldiçoando ele. Então, na verdade, se a gente sabe que não tem outro jeito, a gente tá partindo, vamos perdoar todos que nos ofenderam, né? Pra que a gente possa partir em paz, não é mesmo? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Não esquece que eu amo vocês. E vamos orar por ela. Vamos ajudar ela. Tá bom? Pai Nosso Nos céus Santo é o Teu mundo Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como é No céu Deixe o céu Deixe o céu Descer Na terra Como é Nos céus Deixe o céu Descer 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 Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Deixe o céu Descer Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Eu, é o reino teu É o poder tua É a glória pra sempre, amém Eu, é o reino teu É o poder tua É a glória pra sempre, amém Eu, é o reino teu